Música Me olha, deseja que eu veja, mas já digo, não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar Revolucionário, mas eu não quero mais ficar Eu admito que a chuva sai de você passar Vem, se deixa render Vou conseguir eu não pegar você Satisfaço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar, menina, lá Eu vou provocar, vou vencer, vou enxergar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou a menina, lá Agora eu vou me vingar, menina, lá Eu vou provocar, vou vencer, vou enxergar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou a menina, lá Me olha, deseja que eu veja, mas já digo, não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar Revolucionário, mas eu não quero mais ficar Eu admito que a chuva sai de você passar Vem, se deixa render Vou conseguir eu não pegar você Satisfaço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar, menina, lá Eu vou provocar, vou vencer, vou enxergar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou a menina, lá Agora eu vou me vingar, menina, lá Eu vou provocar, vou vencer, vou enxergar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou a menina, lá Eu vou provocar, vou vencer, se deixa render Eu vou provocar, vou vencer Eu vou provocar, vou vencer